Música Há 10 anos eu fiz um voo saindo de Rincão, em Santa Catarina, e indo pousar em Atlântida Sul, no Rio Grande do Sul. Eu estabeleci nessa época o primeiro recorde brasileiro de distância em paramotor, com voo de aproximadamente 170 km. Aqui no sul do estado de Santa Catarina, precisamente no balneário de Rincão, e a ideia vai ser decolar de parapente com motor, e realizar um voo cruzando a fronteira do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, estabelecer a primeira marca de distância em parapente com motor. Música Estamos chegando no rio Araranguá, é um rio que é uma coloração azul, assim, esverdeado, muito legal. Chegando no Morro dos Conventos. Música Durante esse voo eu cruzei a fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, por cima do rio Maptuba, e voando ali na região de Torres. Música Como é o nome dessa praia? A fronteira Sul. Não, é que eu tenho que só comprovar que eu posei aqui, né? Ah, tá. Eu decolei lá da praia do Rincão, em Criciúma, e posei aqui. Então, isso é a comprovação da minha. Obrigado. Eu de Rincão, Maragá? É. Para comemorar essa data aí de 10 anos desse recorde, resolvi voltar e fazer alguns voos na região. Música O rio que divide Santa Catarina de Rio Grande do Sul é o rio Maptuba. Esse nome Maptuba vem de origem Guarani e quer dizer rio de muitas curvas. Sobrevoando ele, dá pra ver que os indígenas sabiam muito bem o que estavam falando. Música A região de Torres sempre tem muitos balões voando. É planície, é perfeita pra essa prática. E eu pude sobrevoar com alguns. Olha só que visual colorido e que bonito sobre o rio. Música E conhecer um pouco da galera local. E eu não sei direito onde é que eu tô, mas já tá chegando um amigo aí. Bom dia. Bom dia. Opa, tudo bom? Começa ou não? Prazer. Sonex Sofia, do Parque de Torres. Sonex Sofia, prazer, hein? Prazer é nosso. E que lugar é esse aqui que eu posei, Sonex? Ah, tu posei aqui no Parque de Torres, mais ou menos 1.500 metros do centro. Ah, é? É. Tá. E como é que faz pra vir o carro aqui pra buscar a gente? Ah, o carro aqui tem que vir pela BR-101, entrar no retorno do Parque de Torres. Andamos mais ou menos uns 6 quilômetros. Chego aqui, aqui do lado, nós temos uma fábrica de imóveis, que é a Renove. E depois ao lado nós temos uma fábrica de remédio aqui, no depósito do remédio. Certo. Temos quase um centro do Parque de Torres aqui. Então tá fácil. 1.500 metros é a barbada. Música O passeio de barco pelo rio Mampituba é uma opção turística super legal. Música Depois de sobrevoar o rio Mampituba, resolvi ir até a beira da praia para encontrar um pessoal que também voa de paramotor. Chegando aqui no Morro do Farol, em Torres, tradicional pico de voo aqui da cidade, para encontrar o pessoal do paramotor. E a gente vê se faz um voo aqui sobre o costão de Torres. E aí, tá a galera já aqui toda reunida aí. Música 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 O voo duplo de paramotor. Estamos com um presunto, aqui a gente chama presunto. Quem é que é o passageiro, né? Música Sabia que a gente chama esse presunto, não? Música Um presuntinho, então. Um presuntinho, um presuntinho. E aí? Meio nervosa? Um pouco. Acho que a hora que pular, né? A hora que for aí, sim, o bicho vai pegar. Música E aí, vou equipar e voa pro ar com eles. Vão dar um voo aqui em Torres também. Vamos lá. Música O nome Torres é dado pra região devido a três montanhas que existem lá. Que parecem em torres mesmo. E essas formações foram feitas aí quando o continente americano, sul-americano, se separou do africano. E teve um grande derramamento de lava vulcânica. E a característica do costão da praia de Torres é que ele é uma falésia. E é exclusivo daquela região. Música 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 Música